Quina de São João, bolão. Esse bolão aqui é de R$13,50, tá, gente? Não fiz muito bolão este ano, porque deu uma apertada aí que eu tava mexendo com construção e, enfim... Comprei poucos, mas tudo bem. Vou fazer com vocês aqui, conferindo, pra ver se deu alguma coisa. Espero que pelo menos recupere o valor jogado, tá, gente? R$13,50. Vamos lá. Primeiros números que saíram aqui, ó. R$21,38. R$21,38. Vamos ver aqui se tem R$21,38. R$21,38 já tem aqui, ó. E o R$21, cadê? R$21 tá aqui, hein? R$21,38. Eita! Achei que era o R$28,38. Nossa, que ruim. Que ruim. Tomara que tenha pelo menos o restante ali, né? Vamos ver. R$60,64. R$60,64. R$2 na casa de R$60, hein? Olha, R$21 aqui. Ó, deu um duque, ó. Deu um duque aqui, pelo menos, né? Vamos continuar. R$60,64. Acho que não deu, não, hein? R$16,64. A questão é que é boleto. É, boleto é ótimo. Que é bolão. Gente do céu. Aqui o R$70,00 tem aqui, ó. O problema é que é bolão, né, gente? Então vai dividir por quantos aqui? Quinze, né? Quinze pessoas. Nossa, mãe! É sério isso? Socorro! Nem pra ter saído um 79 aqui, né? Nossa. Eu acho que já foi tudo, gente. Não tem mais número que eu esqueci aqui, não, hein? Eu acho que marquei tudo. Toda hora eu acho que o 28 saiu. Meu Deus. Beleza. Aí, ó. Vamos ver aqui quanto que deu o duque. Duque deu R$4,70. R$4,70. Então vai ser R$4,70 dividido por... R$10? R$15? É isso mesmo? Não, gente. Eu já esqueci, ó. A quantidade de prêmios a receber. Como esse aqui é um jogo que tem seis, ó. Tá vendo aí? Não tem cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá vendo? Seis números aqui. Então quer dizer que aqui, ó. Tem que ver na tabelinha. Então a questão é... Eu vou escanear aqui o aplicativo pra gente ver quanto que deu. Mais simples, né? Vou escanear aqui. E olha aí. R$1,25. Vou tirar de quatro. Sortei um. E é isso, gente. Mas é porque não jogou... É... Cinco números, né? Jogou seis. Então, por isso que deu um pouquinho mais. Senão ia dividir aí... Nossa! Ia dar bem menos, né? Deu pouco, mas ia dar menos. Mas é isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.